Hoje nós estamos aqui no Grito dos Excluídos para lançar o jornal Vozes das Comunidades. Todo 7 de setembro a gente vem aqui distribuir esse jornal para mostrar que nós somos sim os excluídos da grande mídia. Esse jornal é feito por moradores de favelas, por militantes sociais, por estudantes, por gente que não concorda com muita coisa que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e que se sente excluído porque não tem espaço para divulgar suas ideias na grande mídia. Por isso que a gente aposta na comunicação popular, é por isso que a gente está aqui lançando esse jornal para mostrar as vozes das comunidades. E ele não vai ser distribuído só aqui. A ideia é que ele seja distribuído em vários lugares importantes, que a gente considera importantes, como várias comunidades no Rio, de onde os alunos vêm para fazer esse jornal, em várias entidades, para vários movimentos sociais. Gente que a gente pode agregar para a nossa luta por uma cidade mais justa, uma cidade diferente dessa de remoções, de violência policial, de concentração de renda, de megaprojetos, de especulação imobiliária. A gente quer uma cidade diferente e por isso nós estamos unidos na comunicação popular. e já estamos unidos na comunicação que está lidando com essa intensidade. E aí 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 Obrigado.